Dizem que quando chove não tem o aniversário É sinal de fortuna Tomara que seja verdade Hoje é meu aniversário Eu recebi Essa caixa pelo correio Que de fato é pra mim Não é algum amigo meu Que comprou algo e mandou entregar Aqui pra casa pra eu levar pro Brasil depois Parece ser Uma caixa de vinho Parece que não é Vamos ver que tipo de vinho que é isso aqui Na real Na real tá parecendo um presente De Natal atrasado Mas como chegou só no meu aniversário Eu vou Considerar que é um presente de aniversário Só não sei de quem que é ainda Não tem cartão Tem cartão Mas não tem nome Bom Alguém mandou Muito obrigado Parece ser bem bom Vamos ver o que tem dessa caixa aqui Queijo Queijo Mais uma pasta de Cebola Salmão Salmão defumado Trufa de chocolate Da Godaiva Rolha pra vinho Biscoito Biscoito de uva Cabernet Chocolate Biscoito Biscoito Um troço tipo Bongo Tê Pretzels Mais um chocolate E duas garrafas de vinho Um vinho Cabernet Alguém são vinho da Califórnia E outro chardonnay Chardonnay da Califórnia também E vem nessa Bolsinha pra vinho aqui Bem bacana Realmente não tem cartão Eu acho que é do meu arquiteto Mas é isso aí Feliz aniversário pra mim Quando eu era criança O problema de fazer aniversário em janeiro É que meus amiguinhos da escola nunca estavam lá Porque estava todo mundo de férias Então os aniversários eram sempre a família E os meus amigos do prédio só Então eu tenho meio trauma assim de aniversário Depois de velho Que eu acabei Não precisa mais pra aula Eu achei que ia mudar Mas não mudou É janeiro Os meus amigos lógico Estão tudo no Brasil E os meus amigos aqui dos Estados Unidos Estão tudo de férias Então Comemoração hoje Não que seja pouco É o suficiente A gente está saindo pra jantar O restaurante que a gente estava Era muito chique pra ficar fazendo filmagem Mas agora Rafuagem total Então não tem problema O projeto 2017 começou bem Mas Hoje é meu birthday Então A gente passou numa sorveteria aqui Chama Cold Stone Creamery Escolhe o que tu quer comer Se tu quer comer no No pote Ou se tu quer comer nesse troço aqui Que é tipo um cone Aí tu escolhe o sorvete Que tu quer E Os ingredientes E eles misturam tudo junto Em cima de uma pedra Gelada Por isso que é Cold Stone O resultado é esse aqui Bomba calórica Top É meu aniversário Estou nem aí E é isso Mais um 4 de janeiro Que se encerra Mais um ano Mais um ano completado Aí a minha volta completa Em torno do sol Era a 33ª vez 33 anos Bem vividos Bem aprendidos Bastante coisa conquistada Muita coisa a conquistar ainda E Muito feliz De tudo que está acontecendo comigo De tudo que aconteceu De todos os ensinamentos Que vieram Das formas que tiveram que vir Positivas e negativas Não tenho nada reclamado A minha vida Graças a Deus Estou cercado por pessoas Maravilhosas Amigos Leais Que se preocupam Família que eu amo demais Que dá muita saudade Que está lá no Brasil Uma esposa maravilhosa Que está aí Vamos para 9 anos Juntos agora Juntos agora E Enfim Agradeço todo mundo Que desejou De alguma forma Feliz aniversário Para mim Seja Facebook Instagram E-mail Telefone Whatsapp Enfim A forma não interessa O que interessa É realmente A intenção E a mensagem De ter Dedicado um pouco Desse dia Um pedaço Do dia Simplesmente Para me Mandar votos De feliz aniversário Então é isso 4 de janeiro 2017 33 anos Depois Espero que muitos Outros anos Mais ainda Reconstruindo a vida Do zero Aqui Já teve mais longe Mas está muito bom Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri